Os caras pediram pra eu gravar um vlog aí da viagem. Esse é o primeiro vídeo. E aí Lopão! E aí? Preparado pra China? Ni Hao. Que que é Ni Hao? Explica pro pessoal que tá assistindo o vlog do Doftão. Você quer falar oi? Fala Ni Hao. Ni Hao? Aqui ó, vou te mostrar. Mostra aí. A gente tá comendo aqui antes de passar pela segurança. Que que é isso, Lopão? Esse aqui é meu guia da viagem. Guia da viagem. Só se você quiser competir. É melhor planejar antes de fazer as coisas, Lopão? Ele pediu o contato do Melo. Eu tô indo sem celular. Mas eu não fiz isso, Lopão. Eu tenho que precisar os presentes. Ele cancelou isso aqui e tal, tudo certo. Isso aqui é na internet. Ele cancelou mesmo. Olha como conta histórias esse Nicolas. A gente vai passar duas semanas com esse garoto. Eu tenho duas semanas e não parou de falar ainda. Não parou. Tá falando. Conta histórias. Dá pra escrever três séries de livro. Alguém explica esse apito aí, Nicolas? Pera aí. Pera aí. Pera de me gravar. Olha que japonesinho. Filmeu ou não, senhor? Filmeu ou não, senhor? Filmeu ou não. Encerrando o primeiro vídeo aí. E...